Música Coé rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Brazuca Invasão Z, cidade zumbi do Paulinho Ué, é zumbi essa porra? Cara, eu acho que... Não foi, você não foi com a minha cara, você fala, maluco Que isso? Você não foi com a minha cara? É um maromba... é um marombeiro E aí? E aí? Sai daqui zumbi vagabundo Sai, vagabundo É verdade mesmo, o cara é o... sei lá, é o bambando da atualidade E aí meu parceiro? Uma creatina estragada? Como é que é? Rapaz, eu só vivo base de creatina É 100% natural 100% creatina E o pior é que o cara é musculoso, mas tá com a cara do Tiringa Se você não foi com a minha cara, você fala, cara Olha esse cara, mano O que vocês estão aprontando aí? Eu vim roubar um carro dele Ah, rouba pra mim também Que isso? Não escolhe isso aí, peraí Você quer dar uma volta aí? Eu quero, cara É esse que você quer me dar? É isso aí que você quer me dar? Tem esse, tem outro É, eu aceito qualquer um que você quiser me dar, sabe? É um coração bom Gostei, eu coloco ele rosa Espera aí Não, depois se você não quiser isso aí, eu quero Eu vou ter que comprar dele Não, então já aproveita e compra pra nós dois aí já Ah, mãe, eu não tenho dinheiro pra comprar Dá, volta com ele aqui, vó Deixa eu dar um rolê Monta aí, marombeiro Vou levar o marombeiro pra dar um rolê Cuidado, gostou muito de sorte, hein? Vamos lá, rapaz Acelera essa máquina aí Eu quero ver se a pisa fundo mesmo Eu sinto Tá porra pronta na cidade aí Nesses dias difíceis de sobrevivência Ah, tamo só farmando, né? Levantando o nosso clãzinho aí Que nós assumiu agora Opa, vamos entrar junto? O problema é que tá faltando vaga Não, tá faltando vaga? Como assim? Eu não tenho vaga É, tá faltando vaga pro tanto de pessoa que a gente quer pôr Não, pode botar eu Agora eu sou Agora eu Gostei, gostei desse Gostei desse Eu sou o braço direito lá agora, tá? É Pra todo mundo Daí eu sou o braço direito lá agora Destranca o outro aí Deixa eu ver o outro Eu acho que é destrancado Qual que é o nome dele aí? Do Desse moço? É Shadow Ô, seu Shadow Agora eu sou o braço direito do crã aí, tá? Que isso Que braço, hein? Também Tem que ser Tem que ser Tem que ser Deixa eu ver Deixa eu ver Esse bíceps aqui é grande, hein, cara Toma cuidado Tá até voando fora do carro aí Já gostei mais do outro Esse sai deslizando Esse carrinho aqui é Fampa Mas esse aqui é bonitinho também Eu acho que escorre mais O outro é mais Dá de fazer mais zoeira Porque é Pintar ele É De rosa Porque nesses dias difíceis De apocalipse A gente precisa de uma alegria Pra alegrar o nosso dia É verdade? É verdade, é verdade E daí Onde eu chegar O pessoal vai falar Olha lá, ó Chegou a Vá É, como que é seu nome? Valkleia Ô, Valkleia Pode avisar que eu sou o braço direito lá, tá? Pode avisar Eu escolho aí, vai Vamos Vamos no QG rapidão É isso, então Eu vou ficar É, guarda Vamos lá, vai lá Ô, seu Shadow Qual que você vai me fortalecer aí Já que você tá sobrando aí Oi Vai me fortalecer qual? Ih, meu parceiro Você tem que fazer umas amizades aí E tal Ué, você é meu truta, cara Você não é amigo, você não lembra, não? Eu não lembro Você não lembra de mim, não? Beleza Ô, 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 Bracinho Vai com ela lá Vai me discriminando Malhei à toa Pra você ficar me chamando de Bracinho Maluco Já entendeu porquê Ah, o apelido dele é Bracinho agora Olha só o cara Me chamando de falta de respeito Mandou de Bracinho Bracinho, meu Deus do céu É, ignorante ele, né? Eu falei pro pessoal Que eu tô levando Tô levando no braço direito Lá pro clã Diz, na hora que chegar O bogo vai ficar louco lá Vai, vai ficar louco Eu vou descer a mão em todo mundo, hein? Ai, eu... Calma aí, deixa eu... Deixa eu marcar aqui Que eu não sei de cor ainda E salteado não, entendeu? Aí Eu sou péssima com requisitos de... Não é o L Não é o L Não se marcou mesmo É ali pertinho ali É ali na rua de trás, né? É Tô indo certa Tá indo, vai indo É isso Vai reto Pode reto Vai reto Rapaz, não é que corre Não é que corre Próxima à esquerda Aí você... Não Sem ser nessa, na outra Não é que essa porrinha corre? Aí vira, vira Desce aí Da esquerda Ah, acho que era na outra esquerda É Tô certo É aqui, né? Não é aqui, mas é aqui Não é aí não? Não é aí? Não Não é aí não? Gente, tem gente na frente do clã aqui Não é aí não? É atrás Quem que é? Quem que é que tá aqui? Mas não é aí não? Tem um duque rosa aqui Mas não era ali não? Não é não Aí é aí, do lado aí é? É Gente, se preparem pra ver o braço direito Cadê vocês? Bora Vambora Cadê? Cadê vocês? O braço direito tá pondo ordem já aqui Desafia qualquer um no soco pela vaga do clã Quem é que vai apanhar primeiro aí? Olha o tamanho da criatura Você acha que essa arma aí é mais forte que minha bala, rapaz, que meu burro, louco? Quer testar? Você acha que essa bala é mais rápida que meu burro? Quer testar? Eu te meto a porrada, hein? Ai, ai, ai Maluco Meu peito não é de aço não, viu? Ah, não? Rapaz, filho do meu peito Não, mentira! Matou o cara Deixa eu animar ele Deixa eu animar ele, eu tenho mentira Ô, quem é o cara que tava aqui? O greve Tá, tá ali do outro lado, peraí Ele quer fazer não sei o que Tá no chão Ai, carai Mas é amigo de vocês? Ai, o que aconteceu? Acho que o chão não conhece ele, se pá Você pediu pra testar se o seu peito era de aço É um cara que anda só de calção, chão Eu não lembro disso, não Tatuado só de calção Tem tanto que anda assim Não é de aço não, moço Não deu certo, não Eu achei que era É bom que agora eu sei, né? Eu vou te enviar uma mandagem aqui Tá estranho Que isso? Ó o respeito aqui com a vossa senhorita Ó o respeito, é a vontade, né? Ah, tá Gente, é pra ter um rolo com os piratas Agora os piratas não existem mais Agora eu tô solto Mas e você? O que você tá fazendo pela situação aí? Rapaz, eu tô sobrevivendo Sempre à procura de creatina Para manter meu rito Entendi, entendi Você já me conhecia, eu acho Sua voz não é estranha Só que você era um pouco mais mirradinho É, depois daquele dia eu me revelei Eu fui a prura de suprimentos Para ficar mais forte Vivia o tempo todo lá naquela academia da praia, né? Certeza É, lá mesmo Porra Mentira, gente Eu vou falar a verdade Me sequestraram, abusaram de mim Fizeram malhar Meu Deus Meu Deus Que dó da criança Sério? E quem foi que sequestrou você? Você lembra? Pior que eu não lembro, não Não lembra? Porra Me deram muita creatina lá Aí, esqueceu Aí eu fiquei viciado Você tava andando com o pessoal que tava nesse lugar, não tava? Eu já descobri já, viu, Al? O que? Eu já sei quem era essa criança Quem que era essa criança aqui? Aham Se eu não me engano o nome dele Se eu não me engano o nome dele é Zé É o Zé É isso aí É isso aí, meu É o Zé do impulso puloso da cidade Fala que não é Zé Fala que não é Eita, Zé Mudou, hein, Zé Apocalipse E aí, meu parceiro Tem um Quer pegar no meu bispes? É aquilo, né O Apocalipse fez bem Ô, meu parceiro O meu tempo é corrido Eu falei o que você quer Comigo? Não Falei com outro Ah, quem é o líder seu daqui? Eu quero negociar com o líder Eu É, quem chega É, moça Coisa linda, hein Oi, eu sou o braço direito dela E você vai dar esse modador Que vou meter a mão Você viu o tamanho do braço direito, né? Estou precisando Caralho É, é, pô, do que? Heróica essa daí? Caraca É, deu uma dosada do caralho Só uma Sem porquê ir pra trás Aí é foda, viado Pô, você não acredita que até hoje Onde você botar aquele trem ali, ó? Qual? Aquelas pneu ali Hum Ah, é na F5 É na F5 É F5, viado, agora Não, não Não, dele não tá indo, não Então você tem que aprender Vai, galera, de bastante Vai, vai, vai É, não sei não Qual foi uma filha da puta? Ah, pô, vai que mei doido Então eu tava numa pra vocês O que aconteceu? Eu tinha um crânio Você consegue colocar roupa, mano? Ou você fica só assim? Não, eu gosto de ficar sem roupa aqui Ah, só desse jeito Cara Cara Tu tá se incomodado com meus músculos? Não, não Ah, gente Pegar um Oxe O cara tá tarando eu faz hora aí, olha lá Caralho Mano, aquele bug com os braços É muito bom, gringo Se liga Não, vai ficar se mostrando agora Que você sabe Bora, rapaz É aquela numeração lá que tu tá ligada E cruzar os braços Não, a numeração não sei qual é não É a... É a 3 É a número 3 Mas é dançar, velho? Não, não É sexo, velho Como que eu tiro a identidade? É parecido Ah, pede 26 mil, mas Ah, F4 Sai fora, rapaz Tá tarando os outros Ah, é muito bom, velho Pode chacar ali comigo, tá? Pode chacar O outro lá na frente, rapaz Vem Ignorar Mas é, cara Por coincidência Tá na onde Eita, o que aconteceu? Eita, porra Pega Pega, Sheldon Pega o efeito Pega, Sheldon Ô, cê Ô, cê liga, viado Parece até que tu tá O que aconteceu com os cachorros aí? Os cachorros aqui Tavam atacando o pessoal E assassinaram ele É mesmo? Ixi, que dó Olha, quer não, quer não Mas aí, meu parceiro É esse negócio aí Que cê Tá vendo? Eu, hein, maluco Eu não uso esses treinão Sabe que eu sou Natural, né? Caralho, velho O efeito faz, viado Faz o efeito, viado 500 de fuzil Então deixa eu te dar a carne Então deixa eu te dar a carne aqui Tu me dá a feita Pode ser? Não, calma aí, calma aí Ô, xoxo, cê Tem carne aí, Sheldon? Tenho feita Passa uma pra ele aqui, viado Passa uma pra ele aqui Eu é que eu tenho que assar Tenho 10 carne pra assar aqui, cara Passa pro Sheldon Não, fazer porra nenhuma não Eu já fiz Pega as carnes aí Ó, o caminhão tá liberado lá Boa noite Vem pra cá, vem pra cá Bate Ele vai bater Bate primeiro Bate primeiro Bate primeiro Bate primeiro Ih, da puta Ih, mesmo, rapaz Otário Odei minhas carnes, cara O cara te passou a carne, não passou, não? 500 fuzil 100 de sniper E 300 PT Isso aí Odei 10 carnes pra ele O pernil ela enche toda Não era pra ter passado pra ele, não, velho Ele não queria, não Ih, agora ele passou perto de mim Não passou, não Só que ele nem queria a carne Tu passou pra ele, o maconheiro Você passou sem querer O meu novo é carne, velho Pega lá no baú lá Pega lá, mas carne pra ele no baú lá Não, não tenho coisa, não É verdade Eu vou pegar lá pra você, peraí Beleza, anotado? Fechou, fechou Cara Eu posso vir aqui passar aqui pra amanhã? Eu te entrego algumas coisas aqui já Pra dar um adiantamento, né? Pra mostrar que Que realmente eu quero o negócio, é Amanhã pode ser Pode ser amanhã Nesse mesmo horário De manhã tu tá Nesse mesmo horário Tudo rolando Tô ouvindo cozinha, hein Tem alguém chegando aí Tá lá, ó Tem alguém chegando? É, beleza, beleza, beleza É o Felipe, é o Felipe Tranquilo, tranquilo Correria tá demais Peraí, mano Peraí, peraí Tá entrando por trás aqui Tu viciou, né, Gogoboy Viciou Ó a viagem, Felipe Ó pra Val Ó a viagem Bagulho aí Ó o que é Ué, você não quer emprestar essa arma pra mim rapidão, não? Vixi, não empresta não Dá um soco e você mata alguém com um bíceps desse Tá falando com o seu ladrão, é? Tá falando com o seu ladrão, né? Não, eu falei pra não emprestar Porque você é um homem muito musculoso Só um soco e você derruba alguém, cara É muito forte Então porque você quer uma arma Pra ver se eu sou contabilidade John, Ryan, Slum Mas eu vou tá aqui, viado Eu vou tá aqui É, um de nós três vai tá aqui Pode ter certeza Vai entregar pra Val Grego Ou John Ou Ryan Ou Slum É, um de vocês aí Mas eu vou tá aqui amanhã, tu vai vir em que horas? Se vim nesse mesmo horário eu vou tá aqui também Tá, então já tamo aqui Tá todo mundo aqui esperando então E você pede permissão pra entrar pro meu braço direito lá, tá? Fechou, fechou Não, eu dou uma música Não, eu dou uma música Não, eu dou um mundo, você é maluco Eu vou E já era Cara, eu conheço esse cara aqui Conheço esse cara aqui, ó Das antigas O cara aqui não lembra de mim, cara Lembra aí Lembra nada Quem sou eu? Eu não sei, então fala de onde você lembra de mim primeiro Ô Grego Cara, da época Quando tudo isso aqui começou Quando andava eu e o Ele vai me ligar, não, né? O Vitor Ah, lembra nada, Zé? Oxi, lógico que eu lembro Lembra porra nenhuma, Zé? Eu só sou ruim Eu só, ó Fala a verdade Eu sou ruim de gravar nome Nossa, nome pode falar hoje Que eu não sei Eu sou muito ruim pra gravar nome Mas eu não conheço Sabe aquela Quando você tava de Tava vestida ainda de Noel Que tava eu Todo vermelho Isso, tava eu Eu Acho que o Vitor também tava E tava outro colega teu Que o moleque saqueou meu carro Bandei o cara descer de fuzil na cara dele Ah, vocês querem botar ele? Que a gente foi lá na horta Você lembra? Do Bruiser? Carro branco? Aham, aham Lembra nada Lembro, cara A gente foi na horta Não sou eu, porra Não sou eu Você já tá aprontando Tá vendo aí Malhou pra caralho, Zé? É, rapaz Muita creatina Isso aí é bomba Esses peitos inchados aqui, ó Aqui é toda creatina Acho tudo lixo Ah, isso aí é bomba Mas, Zé, como que é seu nome mesmo, Moço? Que eu esqueci? Pedrinho A luvinha rosa? Pedrinho? Isso Você consegue chegar lá Que eu vou Tenho que trocar uma ideia aqui com o pessoal? Tô indo, tô indo, tô indo É nóis, tamo junto, viu? Valeu É nóis, é nóis Valeu, valeu Bom negociar contigo Valeu, valeu Ô, Zé, vem cá no cantinho Ô, braço direito Só comendo uma carne aqui Comendo uma carninha aqui Ah, tá Vem cá no cantinho, vem cá no cantinho Peraí, eu vou mutar o olho aqui, peraí Calma aí Acho que eles vão querer resenhar, rapaz Não tô muito bem, não Já falei que você parou com essas coisas Oi, fala Que tal, tá me que pediu Com a minha cara, você fala Cara, eu gosto de tu e tu deu, cara A quantidade que ele é aí, mano Quatro e dois é, periquita Vinte e pouco Beleza Eu sou novinha, rapaz Foi com a minha cara Ela é novinha Sabe o que ele pode fazer? Vé, rapaz Já sei Vamos Você tem que ir, cara, não tem? Tô brincando Eu sou com 46 só Tem que ter muita força Ô, ô, Felipe Vê quanto fit de ferramenta tem no bolo lá Oito E fazer arma e eu fico farmando pra pegar a idade, entendeu? Porque eu tô 47 já Tem oito Eu também tô Tô 46, na verdade 46 Eu tô 47 Cês é tudo véi, hein? É, véi é um véi O que que cê acha? Porque, né, já faz munição, um pouquinho de munição E daí eu aproveito pra farmar a idade Lá nos pelados E a munição pra poder gastar lá Oi? E a munição pra poder gastar lá Pra matar zumbi? Você fala? Fala, gente Eu acho que tem munição de PT de SMG no bolo lado Pega do bolo Mas é perigoso, gente Porque matar lá no machado não vai dar não Não, não dá pra matar lá dentro no machado, né? Machado lá não dá não Caraca, eu nunca falei não É a ilha dos pelados Ô, Zé Periqui Dá pra matar Só que é muito perigoso acertar outra pessoa, entendeu? Porque é pequenininho, apertado Aí a bala é perigoso acertar o amiguinho Não, na bala nós é bom Na bala nós é zica Ah, nem precisa ter muito kit, mano É só ficar com o pé de coelho, véi, na mão Então, eu vou comer É kit ferramenta? É, kit ferramenta pra gente lá não É só deixar eu fazer Que eu bulgo lá o kit ferramenta Então, bora então Bora lá então Vamos pegar as coisas Tá no baú lá? Vem cá, aquele caminhão preto que tava aí era de quem? Lá é do Shadow Mas aquele lá nem tem baú Tem baú não, não É porque eu guardei Eu sei que você ficou Mas ele é o IPE É o IPE, mas tá no Shadow Shadow não tá aí Shadow já foi já Ele foi dormir, ele foi dormir ali Vamos então pegar as coisas? Vamos então? Vamos, vamos Então bora Ô, rapaz, tá batendo em medo, esse vergonha Eu batendo em tu, cara? Tu tá me arrebentando aí, rapaz Eu bater em você, cara Eu gosto de tu e tu deu, cara Fica ali, fica ali, ó Fica mais ali, ó Ali na onde? Ali, ali na frente, ó Vai Tu vai matar ou não, meu pai? Não Vai matar sim, sai fora Se eu esperasse pra atirar, eu morria, cara Se eu esperasse pra atirar Esse cara é louco Matei alguém? Matei, matei Cadê tu, filhão? Não, não, não tava cobra não Era pra tu... Aí tu vai lá no baú agora E puxar as coisas lá Meu, puxa lá É, pólvora Uns pegam pólvora, outros pegam cápsula Acho que os caras vai... Tá boa Mas é pequena Agora nem o cara apareceu lá, ó Os caras lá embaixo, ó Tentando me acertar na barra Malheu É tudo, é doido, é lá Pulei Boa Salta, cobrado Caralhão O cara mostrando que tu é frango aí, ó Faz 10, faz 10 aí com a mão só Não precisa demonstrar Não, aqui, ó Eu faço sem mão, cara Fazer isso daqui, ó Hum, faz aí Bora sim mesmo, ficou só Ixi, o cara é mal Não, não, deixa as pauvras lá Que as pauvras é o que gasta mais pouco O que precisa mais é cápsula Cápsula já pegou tudo, já Vamos só, vamos só Já, já Então vambora Vou mostrar o que você faz Puxa o carro aqui, quem tem carro Peraí, peraí, peraí Eu vou puxar a guarda Eu vou puxar outro carro aqui Eu quero ir de carro Ô, Zlum, você tem carro aqui? Que isso, hein? Aí, ó Tu é pobre? Você é pobre? Você é pobre, Zé Plik O cara falou, calma aí Não tem carro Vou comprar um de quatro lugares aqui Que isso, hein? Qualquer coisa Qualquer coisa Tira o step e bota ele Você viu? Isso é um carro só pra mim Eu vou comprar uma moto pra mim Rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar um vídeo muito grande Acompanhe os próximos vídeos que virão Porque daqui parece que a gente vai formar bala Confere os próximos vídeos Que daqui já vou começar outro Só pra não ficar muito grande Pegar visão Fechou? Deixa o seu like Inscreva-se no canal Deixa aquele comentário Marroto Já é? Tamo junto Valeu Falou Fui Beb E aí